E o que é que eu vou mostrar aqui para você, querida pessoa? Por meio do satélite tracking, não nos interessa aqui. O que nos interessa é o WorkMod, modo de trabalho. Ele tá configurado como rover. Se você quiser, pode configurar como base. Só que o que é que acontece? Se você resetar do receptor, ele volta para as configurações de fábrica. E você tem que configurar novamente. Aqui na antena setup, tem os padrâmetros da antena. Que padrâmetros são estes? Eu já gravei aula falando a respeito, né? São os padrâmetros que você vai utilizar lá no CR1, lá no compás solútil também. O R, o rádios, a distância mensudamente, a distância aqui na L e aqui o V também. Como eu disse, são os padrâmetros que você vai utilizar no compás solútil, no CR1 também. O que mais que nós temos de interessante aqui? A priori, aqui não é algo tão interessante. Data recorder aqui, né? No Receiver Management, nós temos o que é aqui? Ó, aqui ó, em setup, temos intervalo de gravação de dados. Ele vem configurado de fábrica para um segundo, né? Uma época cada um segundo. Dependendo em algum projeto específico, o contratante pode pedir uma configuração diferente, né? É por aqui que você configura. Estas outras configurações você não vai mexer. O que mais que nós temos de interessante aqui? Record mod. Aqui ó, manual recording. E aqui ó, na file split, cortar arquivo. É algo que é interessante. Manual mod. Muitas vezes o N3, por exemplo, ele vem configurado para uma hora. Você recebe o receptor N3, tem que mudar para manual mod, porque senão ele divide, né? O arquivo de rastreamento de dados em arquivos de uma hora. Fica complicado, né? Você tem que ter vários projetos no compás solútil ou algo do tipo. Enfim, são algumas dicas a mais, né? Aqui colocaram no modo manual mod. Aqui também, a taxa de gravação de dados. Dei aqui em cima, né? Como eu mostrei para você, o work mod e a antena setup. Dei aqui, patro. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti